Em um casamento nós encontramos sempre pessoas que já não vimos há muito tempo. Mas o que aconteceu? Estava um senhor já de cabelo grisário sentado a uma mesa e um senhor um pouco mais jovem aproxima-se dele e cumprimenta-o. Olá! Já não me conhece? Não disse não, não estou a ver. Então eu vou apresentar-me. Chamo-me tal. Ah, agora eu me recordo pelo seu nome. Foi meu aluno na terceira classe. Pois fui. Então digam lá, já está aí um homem, o que é que faz da vida? O que é que tem feito até agora? Sou professor. Professor? Como eu? Mas o que é que eu vou a ser professora? O seu exemplo. A influência que o senhor teve na minha vida. Mas o que é que aconteceu? O que é que eu fiz para a minha influência ser tão forte em si e fazer de si um professor como eu sou? Ai, não se lembra? Até eu vou recordar. Um dia, um menino, lá da escola, apareceu com um lindo relógio de pulso que a mãe ou o pai lhe tinham dado. E eu sempre gostei tanto de ter um relógio de pulso, mas os meus pais não tinham dinheiro para me comprar o relógio. Então, eu fiz aquilo que não devia. Eu sabia onde ele guardava o relógio quando ia para o recreio. Eu saí mais tarde da sala de aula. Eu fui lá, tirei o relógio, pus no meu bolso e fui para o recreio também. Voltámos do recreio. Um menino foi à procura do relógio e não estava onde ele tinha guardado. Disse ao professor o que se tinha passado. O professor, que era o senhor, o senhor perguntou a toda a classe quem tirou o relógio deste menino. Ninguém falou. Eu também não. Porque se eu falasse, eu ia passar a maior vergonha da minha vida. Porque o relógio estava precisamente no meu bolso. Eu calei-me também. O senhor professor fechou a porta da sala de aula. Mandou levantar todos os meninos e meninas. Mandou encostar à parede. Mandou todos fecharem os olhos. E depois, não um, foi mexendo nos ossos dos meninos para ver onde estava o relógio. Passou no meu bolso, encontrou o relógio, tirou o relógio e continuou até ao fim. Já tinha um relógio e não me disse uma palavra. Esse seu exemplo marcou-me para toda a vida. Porque se o senhor professor, naquela altura, tivesse dito que fui eu que terei o relógio, eu teria sido um homem falhado na vida. Eu teria sido um ladrão. E todos os meus colegas nunca mais queriam olhar para mim. E foi o seu exemplo que me fez ser um professor. E um homem digno, que me tornei. Só me admiro. Como é que o senhor não se lembra disso? Ah, mas eu não me lembro. Então, e por que é que não me disse nada? Nunca me disse nada. Porque eu também tinha os olhos fechados. Um beijo milha hertz? Uh-huh. Um beijo que pôde acontecer. Tchau. Tchau.